Disparo contra o Bolsonaro e contra a esquerdotária Minha língua afiada e muito envenenada Nessa paródia Cansado de ver testes mal fundamentadas Com bibliografia, títulos e carteirada Numa amixórdia Mas se você achar que eu estou equivocado Ou que eu sou um branco privilegiado Sem lugar de falar Eu vivi até aqui lutando contra o preconceito Só pra conseguir os direitos de quem me detesta No desgoverno manda o Bolsonaro Tua inconsciência já nos custou muito caro Teu lugar de falar Quem só quer saber de cota e paridade Não vai ter bolo pra dividir nem a metade Que lugar de falar Verdade é o que não fala Eu não vou me pronunciar sobre a Carol Conká Nem sobre Curitiba onde mandaram fechar O bar do torto por racismo Que mal contada essa história Na luta de classes é melhor não se meter E a esquerda vira a escada pra quem quer só acender O capitalismo Me xingam de esquerdo, macho, homem e hétero Transformam uma marginalidade em um mérito Pra chantagear ou então ganhar crédito E assim, sem razão O Bolsonaro segue sem um arranhão Com a ajuda de quem diz que o detesta Teus aliados são ratos de esgoto Teu Lula livre sempre foi machista e escroto Que lugar de falar Que moral, que moral, que moral Eu vejo o PT junto com o Bolsonaro Pra eleger o presidente do Senado Eu diz que lugar de falar Verdade é o que não cala Viva a Cazuza